Operação em rodovias, atenção também na região do Vale do Aço, onde nas principais pistas que cortam as cidades do colar metropolitano, a Polícia Militar Rodoviária montou operações de fiscalização para coibir infrações de trânsito e condutores em atitudes suspeitas. Cerca de 70 policiais rodoviários trabalham na operação desde as primeiras horas desta quarta-feira. O objetivo é levar mais segurança para quem pegar a estrada neste feriado e realizar fiscalizações de combate à criminalidade. O movimento na BR-458 já é intenso. Por aqui, os principais destinos são sítios, pousadas e o litoral capixaba. Sempre nesses feriados, que para muitos é prolongado, a gente procura desenvolver ações e operações aqui com foco na prevenção de sinistros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as infrações de trânsito mais corriqueiras são a falta de licenciamento, veículo em mau estado de conservação e ultrapassagem em local proibido. Infelizmente, há embriaguez ao volante por parte do condutor de veículo 4 rodas e também de motocicletas. Aqueles que desobedecem as regras de circulação do CTB, fazendo ultrapassagens em locais indevidos, como acostamentos e também as faixas contínuas, além do velho uso e manuseio de celular na condução de veículo automotor. Lembrando, né, Tenente, que esta operação vai ficar nos principais pontos aqui da região do Vale do Aço? Sim, a gente já tem, né, previamente catalogado e mapeado pontos de incidência de acidentes, então a gente está ocupando esses principais pontos, que são aqueles pontos realmente que ocorrem os sinistros. Então, com as nossas ações de forma incisiva e contundente, a gente espera minimizar a incidência de sinistros. Obrigado. Obrigado.